Música Feira Nacional do Doce, a Fena Doce, é realizada anualmente em Pelotas e já faz parte da História da Cidade há 35 edições. Com uma programação cultural e gastronômica, o evento, que valoriza a tradição doceira dos pelotenses, dedica também um espaço para a agricultura familiar da região. Música Com diversas atrações culturais e gastronômicas, a Feira Nacional do Doce, que acontece anualmente no município de Pelotas, é um mundo de magia para seus visitantes. São 19 dias de evento e, claro, uma oportunidade para conhecer as variedades de doces tradicionais que são símbolos da cidade. Música Mas não só a cultura doceira é valorizada na festividade. A Fena Doce, deste ano, conta pela terceira vez com a Feira da Agricultura Familiar, com 51 expositores de 35 municípios gaúchos e apoio da Emater, da Embrapa Clima Temperado, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura e da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Rio Grande do Sul. As feiras da agricultura familiar têm uma importância muito grande na medida em que mostra o resultado de toda uma ação realizada pela SDR, a Emater e algumas parcerias, junto às propriedades, do ponto de vista de regularização ambiental, regularização sanitária, regularização tributária, capacitação em boas práticas, projetos que a Emater elabora. Isso tudo se resume na construção e no apoio à agroindústria. E a feira permite que isso chegue na sociedade, que você mostre o resultado disso de uma maneira clara, que é o resultado final de todo um processo que começa com a seleção desses agricultores, com a discussão com as famílias, com o apoio por projetos governamentais como o FEAPER e que acabam desaguando na construção e na implementação de uma agroindústria que gera renda, garante emprego no meio rural, ajuda na sucessão rural e também na produção de alimentos de qualidade para a sociedade. A Secretaria de Desenvolvimento Rural, PESC Cooperativismo, ela possui dentro da sua constituição um departamento de agroindústria familiar e uma das linhas do Departamento de Agricultura Familiar, um dos serviços que o Departamento de Agricultura Familiar entrega, são as feiras. A oportunização das agroindústrias que hoje estão legalizadas, inclusas no Programa Estadual de Agroindústria, recebem essa oportunidade e também dão a oportunidade daquele público urbano de acessar aqueles produtos que são oriundos da agricultura familiar, que tem um gostinho específico do campo, que muitas vezes, se não oportunizado numa feira, ficaria dentro do município. Então, essa oportunização das feiras traz essa realidade para o meio urbano, até mesmo para o litoral, como já fizemos algumas feiras. A SDR tem a previsão de fazer, neste ano, mais de 40 feiras. E hoje, ao chegar na Fena Doce, me deparo com um pavilhão muito bem constituído. Quero aqui ressaltar e dar os parabéns a toda a comissão organizadora dessa feira, cuja a SDR coordena, mas os grandes parceiros mesmo é a Emater. A Emater que acompanha cada uma dessas famílias, que organiza, que faz um trabalho de gestão. Então, aqui reforço os parabéns à Emater. A FETAG também, que é uma representação muito forte dos agricultores familiares. A FETRAF também participa conosco. Nessa feira, nós temos um diferencial que a Embrapa também se envolve. Então, é com muita alegria que eu me deparo com uma feira muito bem organizada, muito bem distribuída. Produtores, vejo, estive conversando agora com alguns deles, uma satisfação muito grande já nos primeiros dias de comercialização. Então, mais uma vez, com certeza, essa feira será sucesso, pelo empenho, pela cooperação, pela intercooperação de todos os envolvidos. O Pavilhão da Agricultura Familiar da Fena Doce, que vocês viram na reportagem, chama a atenção de quem frequenta a feira. Porque, além dos doces, oferece uma variedade de produtos, como panificados, queijos e artesanato. E esse ano está sendo ainda mais especial para os artesãos da Cooperativa de Artesanato em Lã de Arroio Grande. É a primeira vez que o grupo está vendendo seus produtos na Fena Doce. Confira a história da Coalã. Eu estou lavando o pelego, pisoteando o pelego. Ele chega para nós enrolado no sal grosso. Aí a gente tira a cabeça e coloca dentro desse tanque. Coloca água quente e depois a gente pisoteia bem, até sair uma água bem limpa. Depois desse processo, a gente põe ele em cima de uma mesa e lava o carnal dele e o pelo, com sabão, detergente. Depois desse processo, a gente deixa duas horas de molho no bicarbonato. Depois dessas duas horas, a gente bota ele em cima de um plástico e passa o tanino. O tanino é um produto da casca da Cássia, que a gente passa para depois fazer o curtimento. Na cooperativa de artesanato em lã de Arroio Grande, os últimos meses foram assim, de preparação e trabalho intenso. A cooperativa, que tem quase um ano, está vendendo seus produtos pela primeira vez na Feira Nacional do Doce, que acontece em Pelotas. Estou abrindo a lã para depois ser cardada, para fazer os trabalhos, faz o fio. Mas primeiro tem que passar nesse processo aqui, de abrir, depois a outra vai cardar, a outra vai nas rocas para afiar, que é para sair o... Mas primeiramente é o lavar a lã e depois abrir a lã. O artesanato em lã é uma prática tradicional no município, principalmente na localidade de Palma. Pode ser considerado um traço cultural arroio-grandense. Mas a cooperativa representa uma inovação. É a primeira iniciativa que reúne o trabalho dos artesãos com treinamentos, trocas de conhecimento, identidade visual e espaço único para a confecção de peças. O artesanato em lã em Arroio Grande já é adeus de muitos anos. Vou te dizer, eu acho que nem sei se eu era nascida, que eu já tinha o artesanato em lã em Arroio Grande. A gente resgatou ele há uns 20 anos atrás, a gente resgatou trabalhando com o artesanato da Palma, lá na Palma, que é o terceiro subdistrito de Arroio Grande. Aí eu vim, no caso, o grupo que tínhamos lá acabou, a gente começou a trabalhar com pelego só. Aí daí a gente resolveu montar a cooperativa. Aí a gente reuniu o pessoal, né, através da Emater, o extensionista reuniu o pessoal. E a gente começou as reuniões e veio um grupo de pelotas nos dizer como fazer uma cooperativa, que a gente não entendia nada de cooperativa até então. Aí a gente se reuniu, 20 pessoas, e resolvemos botar a Coalã a funcionar. É mais gente trabalhando, mais pessoas envolvidas, para a gente conseguir financiamentos e coisas que também tem que ser através, né, porque só um grupo informal não consegue nada, né, a gente não vai adiante. Por isso a gente resolveu montar a cooperativa. E aí a gente tem essa expectativa que mude bastante para nós. que sejam boas vendas também, né, e é isso aí. Esse trabalho da Emater começou já quando era ainda o artesanato da Palma, onde a Emater se envolveu, reuniu o grupo e uniu no artesanato que era a lã. A partir daí, então, o grupo acabou se desfazendo e então entra a Emater de novo na tentativa de organizar esse grupo novamente para fortalecer o artesanato e a sua comercialização. Nesse período surgiu a oportunidade de fazer um curso no CETAC, né, onde a extensionista da Emater, a Luciner, de Santana da Boa Vista, ela fez artesanato de curtimento de pele ovina. Então, nesse trabalho surgiu a possibilidade de unir esse grupo, né, que é da localidade da Palma e começar os trabalhos com os pelegos. Então, depois do grupo formado, o trabalho começou a ter sucesso. Eles receberam o primeiro lugar no concurso regional de ovinos em Pedro Osório, isso lá pelo ano de 2013, 2014. E, a partir daí, o trabalho veio se destacando, né, e com a fraca comercialização que estava dos artesanatos em lã, né, então surgiu a possibilidade de reunir o grupo e, além dos pelegos, fortalecer também as outras atividades dentro da cadeia da lã. Dentro desse processo, então, né, através dos cursos, né, e da primeira Fena Doce que o grupo participou da Palma, isso em 2016, né, onde eles não tinham muitos produtos para levar. E esse grupo acabou unindo o artesanato de todo o município, todos que trabalhavam com lã, e levando para a Fena Doce, onde tiveram uma excelente comercialização. Bom, a partir daí, viu-se, então, que a união seria o caminho para fortalecer a comercialização do artesanato de Arroio Grande. Então, surgiu a ideia de montarmos uma cooperativa. Nós contamos com o apoio da Unidade de Cooperativismo de Pelotas, que várias vezes estiveram no município, apresentando a cooperativa, como seria a formalização de uma cooperativa. Até porque tinha uma dúvida, cooperativa ou associação? Então, diante desse trabalho todo, desenvolvido pela Unidade de Cooperativismo de Pelotas, então, o grupo decidiu que iriam comercializar. Então, seria a cooperativa mesmo. É, o inverno chegando e fica a dica. Não só pelegos são produzidos pela cooperativa, mas também artesanato, como essas peças de vestuário. E, o inverno chegando e fica a dica. O quilo vivo do boi para abate foi comercializado nesta semana a R$ 4,92, com aumento de 0,20%. O quilo vivo da vaca para abate foi vendido a R$ 4,32, com elevação de 0,70%. O quilo vivo do cordeiro para abate foi comercializado a R$ 5,68, com aumento de 1,07%. E o suíno tipo carne foi vendido a R$ 3,33, com queda de 3,48%. O litro do leite foi comercializado nesta semana a R$ 1,20, com aumento de 0,84%. No próximo bloco, o dia de campo mostra resultados de tecnologias na zona de amortecimento no Taim. E a 13ª reunião integrada do Pêssego busca formas de potencializar a produção na região de Pelotas. A gente já volta. 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 A gente já volta.